Na Band FM, quem ama não esquece. Eu não acredito em destino. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele toma conta da gente. Que Deus escreve a nossa história e se encarrega de fazer tudo acontecer como tem que ser. Eu acredito que nada acontece sem que seja a vontade dEle. E você? Também acredita? Você também acredita que Deus faz com que a gente simplesmente viva aquilo que a gente tem que viver? Pensa bem. Pensa bem sobre a sua resposta. Porque no final da minha história, eu vou fazer exatamente essa pergunta de novo. Eu confesso a você que eu não fui uma criança feliz. Eu tive um pai amoroso que cuidava muito de mim. Mas eu não tive mãe. E isso, por si só, já faz qualquer um sofrer. O pior é que no meu caso, eu vivi sem mãe porque ela não me quis. Minha mãe foi embora assim que me colocou no mundo. E eu nunca soube o porquê. Quer dizer, a história que meu pai sempre contou foi que ela se apaixonou por outro homem e decidiu ir viver com ele. E deixando ainda recém-nascido. Quando ela decidiu sair de casa, meu pai resolveu mudar de cidade para recomeçar a nossa vida. Eu nunca vi nem foto da minha mãe. Eu não sabia nada sobre ela. A única coisa mesmo que eu sabia era o nome. Maria Ferreira. Apesar desse trauma, eu vivi a minha vida. Cresci, estudei, trabalhei. Mas quando eu já era um adulto, meu pai faleceu. E eu me senti completamente sozinho no mundo. Quando você perde pai e já não tem a mãe, tudo fica muito mais difícil. Depois de muito pesar, eu decidi que queria ir atrás da minha mãe para saber de verdade por que ela nunca quis saber de mim. Mas eu não sabia direito por onde começar. E achei que o melhor era voltar para a cidade onde eu tinha nascido. Voltar para a cidade de onde meu pai tinha decidido ir embora anos atrás. Eu não sabia se a minha mãe tinha continuado por lá. Se ela tinha ido embora. Se estava viva. Eu de verdade não sabia nada. Nada. Mas chegando lá, eu tentei ir na polícia, perguntar pelas ruas. Mas vamos combinar. Apesar de nem ser uma cidade muito grande, era como procurar uma agulha num palheiro. Maria Ferreira. Um nome tão comum, né? Qual era a chance de eu achar essa mulher? Qual era a chance de eu achar a minha mãe? De repente, eu percebi que aquela busca ia ser muito mais difícil do que eu imaginava. Mas quando eu estava começando a desanimar de tudo na vida, por acaso, eu conheci a Amanda. E a gente começou a se envolver até eu me apaixonar perdidamente por ela. Eu acho que eu posso te ajudar nessa busca, Lucas. Eu moro aqui desde quando eu nasci. Olha, pra falar a verdade, eu já perdi as esperanças, Amanda. Já faz mais de 25 anos, sabe? Eu não sei se a minha mãe nem tá viva. Sabe, a minha mãe morreu ano passado e eu ainda sinto... sinto demais a falta dela. Ah, eu imagino. Se eu tivesse qualquer chance de ainda ter ela comigo, nossa, eu nunca que ia desperdiçar de jeito nenhum isso. É, mas pelo que eu entendi, a sua mãe te amava, né? A minha mãe? A minha mãe não quis nem saber de mim. Talvez Deus só tenha feito o mesmo eu vir até aqui pra te conhecer. É, você quem sabe, mas se você decidir continuar procurando, eu posso tentar te ajudar. Não que eu não quisesse encontrar a minha mãe e tirar algumas histórias a limpo, mas quando eu comecei a namorar com a Amanda, aquilo foi ficando um pouco de lado. Deixou de ser a minha prioridade. Eu acho que no fundo, eu tava atrás dela, porque eu tava me sentindo muito sozinho. Mas quando eu conheci a Amanda, essa história mudou pra mim. Tá com ela? Passou a suprir aquela minha carência? Eu acreditava mesmo, de verdade, no que eu tinha dito pra ela. Talvez Deus tenha me feito ir até aquela cidadezinha só pra encontrar a mulher da minha vida. O destino? Será? Eu tinha ido procurar uma pessoa que tinha me abandonado e no final das contas, eu encontrei uma pessoa boa. Uma pessoa que gostava de verdade de mim, que se importava comigo e que queria ficar do meu lado. Como naquela época eu não tinha nada e nem ninguém, eu resolvi mudar pra aquela cidade. Consegui um emprego simples, aluguei uma casinha e foquei minha vida totalmente em ser feliz com a Amanda. Depois de um ano juntos, ela veio morar comigo e engravidou. Olha, quando a minha pequena Pietra nasceu, eu me senti o homem mais realizado desse mundo. Que felicidade! Deus, enfim, me deu a família que eu sempre tinha sonhado em ter. Eu olhava pra minha filha e não conseguia entender como a minha mãe tinha conseguido me largar um dia. Nossa, olha, eu era capaz de tudo por aquele bebê. Tudo. Eu mataria e morreria pela minha filha. Como é que ela teve coragem? Como é que ela pôde virar as costas pra um filho? Que ser humano é esse? A Pietra foi crescendo feliz e saudável e por alguns anos a nossa vida foi bastante tranquila. Mas quando a minha filha tinha uns 5 anos, por aí, por algum motivo, eu voltei a pensar bastante na minha mãe. Até porque, de vez em quando, minha filha perguntava pela avó. Eu acho que você tem que fazer isso sim, Lucas. Se você não for atrás, você nunca vai conseguir ficar sossegado. Mas eu cheguei a tentar. Anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu tentei, eu fui atrás, mas é difícil. Mas não tanto. Eu posso te ajudar com isso. A gente pode, sei lá, tentar falar com o meu pai, com alguns conhecidos que sempre moraram aqui. Alguém deve ter conhecido a sua mãe. Amanda, será? Será que vai valer todo esse esforço? Claro! A cidade desse tamanho é pequenininha, alguém vai lembrar. Vai, vamos tentar. Senão, você nunca vai ter paz. De tempos em tempos, você vai ficar aí, remoendo isso o tempo todo. Eu, então, reuni o pouco que eu tinha, o pouco que eu sabia, e decidi recomeçar a minha busca. Para falar a verdade, eu estava meio descrente de que eu fosse conseguir alguma coisa. Mas a Amanda tinha razão. Se eu nem tentasse, eu não ia ficar em paz. Mas o que eu não podia imaginar, o que nem nos meus piores sonhos eu poderia imaginar, é que voltar a procurar minha mãe ia justamente, ia justamente tirar toda aquela minha paz, toda a minha tranquilidade. Voltar a procurar minha mãe se transformou no maior pesadelo de todos, a maior tragédia de todas. Eu imaginei que, como eu já morava há um tempo naquela cidade, ia ser mais fácil, né? Eu já conhecia muito mais gente. Mas antes, eu resolvi sentar para conversar com o meu sogro. Para contar para ele sobre a minha história, a minha história de vida, tudo o que eu sabia a respeito da minha mãe. Foi a primeira pessoa que a gente imaginou que podia nos ajudar. o pai da minha mulher, o meu sogro. Eu comecei então a contar tudo, detalhes, sabe? Ele sabia muito por cima da minha história. Mas nessa conversa, eu expliquei. Eu comecei a contar tudo o que eu sabia sobre a minha mãe. E quanto mais eu falava, mais eu percebia. na fisionomia mesmo, do meu sogro, que ele estava... ele estava ficando assustado. Assustado e... ele foi ficando branco. Foi ficando... sei lá, assim, inquieto, sabe? Parece que ele estava apavorado com a minha história. ali eu percebi que ele deveria ter alguma informação. Que ele sabia alguma coisa da minha mãe. O quê? Ele foi ficando cada vez mais nervoso, até que... ele perguntou se eu tinha a minha certidão de nascimento. Claro que eu tinha. Eu fui buscar e entreguei na mão dele. Ele leu, leu e releu. E parece que ficou mais desesperado ainda. me perguntou o nome da minha mãe. É esse o nome mesmo? É Maria Ferreira? Maria Lúcia Ferreira, o nome da sua mãe? Eu só sabia que o nome dela era Maria Ferreira. Era só essa informação. Era dessa forma que todo mundo a conhecia. Maria Ferreira. Sem o Lúcia no meio. Mas ele lia e relia aquela certidão e repetia. Maria Lúcia Ferreira, meu filho. É o nome dela. Maria Lúcia Ferreira. E aí ele lia de novo em voz alta. Lia a data de nascimento também pra confirmar comigo. Ficava quieto. Lia de novo. Aquilo já tava me angustiando. Mas quando eu perguntava por que ele tava repetindo? Por que ele tava falando aquilo? Por que ele tava me questionando? Ele pedia pra eu esperar. Eu olhava pra Amanda e ela também não tava entendendo nada. Mas aí, depois de bons minutos, o meu sogro começou a chorar. Um choro de desespero. Começou a chorar e... e me pediu um abraço. Um abraço também da Amanda. E foi ele. Ele, o meu sogro. Ele foi o responsável por descobrir tudo. Por encaixar todas as peças. Por me dar a notícia que... que eu nunca imaginei receber. Olha, o que eu posso dizer é que naquele momento, o pai da Amanda tremia tanto. Chorava, tremia, não conseguia nem falar nada. E eu também comecei a ficar desesperado. O que é que tá acontecendo, meu Deus do céu? O que é que tá acontecendo com o Senhor? Amanda foi correndo pegar um copo d'água com açúcar pra ele. Pra que ele se acalmasse. E aí ele começou a falar que... que lembrava, sim. Ele lembrava muito da minha mãe. É claro, meu filho, que eu lembro dela. Ele dizia. Eu sei quem é a sua mãe. Eu a conheci... há alguns meses. Depois de você tá nascido. Ele falou também que quando a conheceu, ela tinha acabado de se separar de um outro homem. Provavelmente o homem por quem ela tinha se apaixonado quando abandonou meu pai. E depois que ele conheceu a minha mãe, eles começaram a se relacionar. Exatamente isso. O pai da Amanda... O pai da Amanda e a minha mãe tinham se envolvido. E de repente, enquanto ele ainda chorava e contava, a Amanda também entendeu o que ele queria dizer. Eu olhei pra minha mulher e ela tava... Ela tava tampando a própria boca com as mãos como se quisesse... sufocar um grito. Não! Não pode ser! Pelo amor de Deus, não pode ser, pá! E ela dizia. Não pode ser! Eu ainda não tinha ligado os pontos como eles. Mas é porque eu tava muito atordoado. Eu não tava mesmo entendendo nada. Se eu tivesse parado pra pensar um minuto, eu também teria entendido tudo na hora. Como eles entenderam? A mãe da Amanda, que tinha falecido há alguns anos, ela se chamava Lúcia. Lúcia Costa. A mãe da Amanda, depois que se casou com o pai dela, parou de usar o nome de solteira, Maria Lúcia Ferreira, e passou a usar só o Lúcia Costa. como se quisesse apagar o passado. A mãe da Amanda, a mãe da minha mulher, era também a minha mãe. Eu era irmão da minha mulher por parte de mãe. Nós tínhamos a mesma mãe. A minha mãe era também mãe da Amanda. Olha, na hora tudo começou a girar, eu senti uma pontada tão forte na minha cabeça que eu achei de verdade que eu ia morrer. Tudo ficou tão difícil de entender. Eu fiquei tão mal que eu desmaiei. E quando eu acordei, eu só queria que tivesse sido tudo um sonho. Mas não era. Era a verdade. É a mais pura e dolorosa verdade. Quando nós três conseguimos nos acalmar, a gente foi conversando, conversando e tudo fazia sentido. Não tinha mais dúvida nenhuma, tudo batia. O meu sogro sabia que a mulher dele tinha tido um filho antes de conhecer ele. Mas ela tinha dito que o bebê tinha falecido no parto. Essa foi a história que ela contou. E claro, ele também sabia que ela se chamava Maria Lúcia, mas que preferia ser chamada só por Lúcia e que não queria mais usar o sobrenome de solteira. A minha mãe, na época, realmente quis sumir. Quis deixar eu e o passado para trás e seguir em frente. Olha, era tanta coisa para pensar naquele momento. Tanta coisa para processar. Eu e Amanda ainda tínhamos a mesma mãe. Éramos irmãos por parte de mãe. Chegou a um ponto que a gente decidiu voltar para casa. E quando nós chegamos lá e olhamos para Pietra, uma menina linda, completamente saudável, fruto do nosso amor, a gente até pensou como era possível aquilo. Como Deus permitiu que uma coisa assim acontecesse. E agora, Lucas? Eu não consigo, eu não consigo raciocinar, Amanda. Imagina, eu, eu não consigo pensar nisso. Ah, gente, eu e você, eu não estou conseguindo acreditar que isso, que isso seja verdade, eu não estou conseguindo. Deus do céu, eu nunca imaginei isso, é cruel demais com a gente, o destino está sendo muito cruel. Eu não te vejo como irmão. Você não é o meu irmão, não é. Para mim, eu também não te vejo assim. Você é minha mulher, você, você é a mãe da minha filha. Eu te amo como minha mulher. Lucas, eu, eu não quero me separar de você, eu não quero ficar sem você. Imagine, imagina esse momento para nós. Foi muito difícil, muito delicado. A gente precisava naquele momento pensar muito, conversar muito, porque a gente sabia que não ia ser fácil. Foram muitas lágrimas, muitas noites de sono, muitas decisões tomadas e retomadas, mas a gente acabou chegando a uma conclusão. a uma conclusão que pode deixar muita gente até chocada, mas que foi o que o nosso coração mandou fazer. Eu e Amanda decidimos, depois de pensar muito, depois de analisar de verdade a nossa situação, a gente resolveu ficar junto. A gente resolveu continuar junto como marido e mulher. era isso. Não dava para ser diferente. Antes de falar qualquer coisa, eu peço que você lembre agora da resposta que deu para a minha pergunta, para a pergunta que eu fiz no começo da nossa história. você também acredita que nada acontece sem que seja a vontade de Deus? Você também acredita que Deus faz com que a gente simplesmente viva aquilo que tem que viver? Pois eu acredito. Eu e Amanda acreditamos. A gente não consegue aceitar que Deus colocaria a gente assim, um no caminho do outro e faria com que a gente se apaixonasse se não fosse para a gente ficar junto. a gente confia na vontade dele. A gente acredita. Acredita também que a nossa história tinha que acontecer exatamente assim. E para quem diz que nós estamos praticando algum tipo de pecado, eu preciso lembrar que falta de compaixão é que é pecado. O nosso amor sobreviveu a coisas que quase nenhum casal consegue. Julgamentos, xingamentos, preconceito, tudo o que você pode imaginar. E mesmo assim nós estamos aqui. Nós seguimos juntos e nos amando sem vergonha da nossa relação. Muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho de tudo o que eu conquistei até aqui. Muito orgulho da minha mulher, da minha família. Muito orgulho de estar aqui contando a minha história. porque o que Deus uniu ninguém separa. que o que a sua o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto